Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vocês vão ver meu rosto aqui. Eu vim trazer para vocês um pouco dos panos de prato pronto para mostrar para vocês como ficaram. Para essas meninas lindas que estão me acompanhando, me seguindo, eu quero mandar um abraço de todo o meu coração. Queridas, eu sem você não teria essa alegria que eu tenho agora. Meninas lindas, eu vou começar mostrando, tá? Um pouco, um pouco. Vou baixar aqui minha câmera. Olha aqui, ó. Isso é só um pouco, ó. Olha só, gente, aqui tem dois, tá? Dois lindos panos de prato, muito lindo. Eu não posso demorar, se não fica muito grande o vídeo. Tem bastante para mostrar. Então, gente, aqui, ó, vou abrir um só para vocês verem, ó. Olha que lindo, tá? Então, assim, ó, este aqui e este ali são iguais esses dois. Então, eu vou colocá-los para cá, para esse canto, tá? Vou mostrar aqui um que foi feito, gente, com o tecido colorido, ó. Esse aqui é o palha, ó. Olha que lindo esse pano, gente. Gostaram? Olha só, lindo demais, tá? Seria mais um pano de prato. Gente, aqui tem outro. E todos foram feitos com vocês, tá, queridas? Se tiver algum aqui que não tá no canal Lena Arte, tá no canal Casinha Encantada, tá? Amadinhas, olha esse daí, ó. E esse viés era o viés boneum. Olha aí, gente, que coisa mais linda esse pano de prato com esses cupcakes. Simples, bonito e bem em conta. Olha esse outro, pessoal. Eu acho que eu até vou só fazer isso daqui. Olha aí, gente, tem dos dois ladinhos, ó. Olha aqui, ó, eu vou fazer isso daqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver que não tá pegando direito. Acho que agora vai pegar melhor. Eu vou tirar o caderno pro lado. Olha só, gente. Dá mais uma ajeitadinha aqui. Olha aí. Olha só, pessoal. Olha aí esse pano de prato, gente. Olha que lindo. Agora, aqui tem mais um... Que é igual aqueles outros que nós tínhamos antes ali, ó. Tá? Eu até vou deixar ele aqui, ó. Olha só. Aqui, gente, tem mais, ó. Olha esse outro pano de prato aqui, pessoal. Olha que lindeza pra sua cozinha. E esses, então, gente, é aqueles dos coloridos, ó. E temos mais, ó. Olha esse daqui, gente. Olha aí, ó. Isso é um show de pano de prato, gente. Agora, pensam nesse outro que tá chegando aqui, gente. Olha isso daqui, pessoal. Olha essa belezura aqui, ó. Olha aí, gente. Que lindo. E desse, nós temos dois também. Olha aí, gente. Um mais lindo que o outro, olha só. E aqui, nós temos um outro que é com tecidinho azul e lacinho, mas só muda essa parte aqui, gente. Que a gente também fez juntos. Olha aí, ó. Gente, olha quanta novidade. Olha esse outro, pessoal. Parece, lá nas fotos pra vocês, parece marrom. Então, mas não é, gente. Isso daqui é um rosa escuro. É um rosa antigo. Olha aí, ó. Um rosa antigo, gente. Olha só. Muito lindo. Muito, muito, muito. Agora, vejam esse daqui, ó. Olha que show de pano de prato. E uma que é muito legal pra secar, porque até o tricoline, ele seca também, porque ele é 100% algodão. Agora, vejam esse outro aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha só. Olha isso daí. E ainda tem aqui, ó, também, ó, no acabamento de cima. Olha só. Que fofura, olha só. Gente, agora vem um verde. Olha, um verde no tecido de pano de prato verde. Olha que lindo. Meu Deus. Pessoal, é um mais lindo que o outro. Mas, eu quis fazer esse videozinho mostrando pra vocês aí, que é o terceiro vídeo desse domingo que a gente tá fazendo junto aí pra vocês. Olha que coisa mais linda. Aqui, ele tá meio amassadinho, mas ele se ajeita. Agora, eu vou trazer mais um verde aqui, gente. Só que esse foi feito com tecido branco. Olha o lado de trás dele também, olha só. Tecido de pano de prato branco, ó. Que lindo esse pano de prato, pessoal. Que lindo. Meu Deus. Agora, vem esse outro aqui, ó. Gente, olha esse pano de prato. Olha essa belezura aqui, pessoal. Olha que coisa mais charmosa. Meu Deus do céu. Tô trazendo mais um dos coloridos aqui, ó. Olha só isso aqui, gente. E aqui, o lado de trás, gente. Olha o lado de trás desse pano. Meu Deus do céu. É um mais lindo que o outro, gente. Aqui também é mais um dos coloridos. Olha só. Olha essa lindeza aqui, gente. E olha o lado de trás dele, ó. Meu Deus do céu. Isso não tem, olha. É a coisa mais fofa. Agora, tô trazendo um outro aqui. Bem delicado. Bem singelo. Bem, assim... Muito bonito. Lindo demais. Olha o lado de trás dele, gente. Olha. Olha esse outro, que é quase igual. Mas a diferença é somente nos... E olha o lado de trás desse aqui também. Gente, a diferença é só aqui, né? Que esse daqui, ele tem menor essa volta. E esse aqui, ele tem maior essa volta. Olha só. Gente, e olha esse aqui. É um escândalo de lindo, gente. Meu Deus do céu. Olha só, pessoal. Meu Deus. Olha só, gente. Isso com três lacinhos. Aqui tem mais um. Muito lindo. Muito lindo também. Meu Deus. É... Olha. É demais a lindeza. Olha aí, gente. Olha essa coisa fofa aí, gente. E olha o lado dele atrás. E olha o lado desse aqui atrás também, ó. Que coisa mais fofa, gente. É demais de tão bonito. Olha só. Ah, aqui tem mais um verde, gente. Olha só esse verde aqui, pessoal. Olha só. E olha aqui atrás. Olha só. Nossa. Olha, é de encher os olhos. Ah, esse aqui do telhadinho, gente. Olha esse aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha esse esse laço. Que coisa mais fofa, gente. Olha atrás dele. É demais. Gente, eu vou ter que tirar esse monte pra poder vocês ver os outros. Senão vai ficando muito pra cima. Mas olha que coisa mais fofa, gente. Deixa eu pegar esse outro aqui. Gente do céu. Minhas amadinhas. Olha que coisa mais linda aí, minhas amadinhas. Esse aqui ficou também muito charmoso. Muito delicado. É lindo demais. Olha só, gente. Agora esse outro. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. É demais. É lindo demais. Olha só. É demais. É muito lindo. Ah, e aqui tem mais um. Olha esse daqui, gente. Com esse marrom. Ele parece um militar. Mas não é aquela estampa militar, gente. Esse daqui é tudo utensílios de cozinha. Ó, chaleira, garfo, faca. Olha como ele ficou com esse passafita falso aí, de coraçãozinho. Que amor. Gente, agora vem o branco. Olha esse branco, pessoal. Olha isso daí, gente. Branco. Meu Deus. Todo mundo gosta de branco. Quem não gosta de branco, gente? Olha só. Olha só. Meu Deus. Coisa mais fofa. Mais um em branco. Gente, e esses brancos têm um acabamento atrás muito delicado também, ó. E esse outro aqui também, gente. Olha aqui, ó. Que acabamento show. E olha aqui, ó. Cheinho de lacinhos. Olha só. Meu, agora sim. Olha isso daqui, gente. Eu digo pra vocês que é escândalo de tão bonito. Olha, é pra aquelas cozinhas das donas de casa que amam cozinha linda. Olha, gente. Temos dois iguais aqui, ó. Olha só. Que amor. Ah, e aqui temos mais coloridos. Olha esse colorido aqui, ó. Que coisa mais fofa essa faixinha. Aqui tem mais um destes. No tom palha, né? Olha só. Que coisa mais linda isso, gente. É lindo, é lindo. Esse aqui no tom de verde com esse preto dessa faixinha e essas casinhas ali, gente. Ficou demais. Ficou demais. É demais. É lindo demais. Vou tirar também esse monte. Vou colocar pra cá, ó. E aqui eu quero mostrar pra vocês esse outro aqui que a gente fez, ó. Que tem só os cantinhos dele, ó. Por que que ele tem só os cantinhos? Porque aqui, gente, ó. Ele tem esse canto e daí ele tem esse outro canto, ó. Gente, é aquele que você pode usar tipo batimão, ó. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Que coisa mais fofa. Meu Deus, gente. É demais. Vou deixar ele aqui pra dobrar direitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês este, ó. Olha essa mimosura aqui, gente. Com tom rosinha. É... Parece roupa de vestidinho de menina. Olha que amor. Muito delicado, gente. É demais delicado. Olha só. Que fofura. Aqui nós temos mais um desse estrelinha. Olha esse estrelinha. Que lindo, gente. Tá muito, 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 muito fofo. Nós temos mais um delicado. Olha isso aqui, ó. Olha isso, gente. É demais de tão bonito. E agora esse, gente. Esse, se eu não me engano, foi de hoje. Gente, olha que lindo isso daqui, ó. É demais. É lindo demais. Meu Deus do céu. Ai, eu mesma tô apaixonada. Esse aqui, gente. Se eu não me engano, é o que tá passando no canal aí, tá? Esse aqui é o... Acho que é o último que eu coloquei no canal, gente. Olha só. Olha essa belezura aí. E olha essa fita. E olha esse acabamento atrás. Gente, que coisa mais linda isso. Olha só, gente. Meu Deus. Pessoal, tem mais. Mas, pra hoje eu vou mostrar esses. Tem mais. E logo, logo vai tá saindo muito mais. Tá, gente? Ficam todos vocês com Deus. E até o próximo projeto. Vai ter um projeto que já tá preparado ali. É só sentar na máquina e fazer ele. Provavelmente ele vai entrar no canal amanhã, pela manhã. E peço a vocês que aí estão. Que deixe seu like. E se inscreva. Compartilhe. E se não é inscrito, então se inscreva. Toque lá no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que estão entrando todo instante. E compartilhe com amigos, amigas, tá? E eu vou ler mais uma vez aqui o nome das meninas aí, né? Rapidinho. Porque já entrou Meninas Novas. Mas aí todas vão receber o seu... Vou ler novamente. A Marisa Silva de Viamão, Rio Grande do Sul. A Elisa Moretti de São Paulo. Ana Piesaqui de Nova Esperança do Sul. Maria Cristina Aracaju Sergipe. Neuza Sabino Itacoacetuba, São Paulo. Elisabete Giraldelo de São Paulo. Maria Márcia Tavares de São Paulo. De Divani Alves de Florianópolis, Santa Catarina. Cida Vieira de Rolândia, Paraná. Maria Cavalcante Cabo Santo Agostinho, Pernambuco. Maria Costa Interior de São Paulo. Márcia Vilar de Seropédica, Rio de Janeiro. Eliane de Maracanal, Ceará. Marilda Garcia de Natal, que eu creio que é Rio Grande do Norte. Confirma lá, amada. Maria José de Campina Grande, Pernambuco. Maria de Lourdes do Ceará. Zezé Paiva do Rio de Janeiro. Zilda Lopes, Zona Leste. Francisca Quaresma do Piauí. Fátima Farias, Rio de Janeiro. Ana Dias Santos, São Paulo. Vera Lúcia Lavras, Minas Gerais. Carine São Luís do Maranhão. Bárbara, São Paulo. Maria Paulino, São Paulo. Andréia Siqueira, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Lindaura, Mato Grosso do Sul. Rosália Silva Moreira, de Vitória da Conquista, na Bahia. Luzi Nira Pereira, de Praia Grande, São Paulo. E Ângela Cacá, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Ok, meninas? Lá vai o meu abraço e o meu beijo. Ok? Até o próximo projeto, ok? Ficam todas na paz de Deus.